Música 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 Já passa pela lei, o Elolo aqui, também já passou, já fez tanta sua volta, uma mil volta, nem fez tanta sua volta, também, e o Luiz Ar價iaro Alvaroira, já fez tanta sua volta também. Aqui, o líder da Flávia, vem a prova agora, aonde estamos há 142, 140 de prova, na categoria VCsin, o líder da prova, o Carlos Vigual. O líder da prova, é o presidente Carlos Luiz Henrique, o líder do global 71, Ele está no meu forte coletivo Olha o trabalho Vai ali, acelerando Os pilotos da categoria Categoria V, Sisson Vai, ele, 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 ele. Já cadê? Boa volta Uma linha ao savar Um linha ao savar O seu terceiro par Passa a última vez Uma linha e o outro É, está bem pra fechar mais uma volta 10 minutos e 50 Aí vamos cruzando ali Para passar e ficar na sua volta Já vai passando aqui o Eduardo Martins Já vai passando também O Eduardo Martins E aí 10 pilotos Na categoria do F1 E aí Ele vem lá Recebeu a placa de duas rodas O piloto Carlos Eduardo O William O William Boni Vem lá para receber também O piloto Manuel Camara O Manuel Camara Eduardo Martins é o quinto E o Luiz É o sexto Aí está sendo desesperado O piloto Manuel Camara Aí passa o piloto Manuel Camara Ali o número 4 O primeiro do vento Na terceira trocação Está trocinado Vem lá Vai no segundo quadro Vai receber a bandeira Quatro Como campeão Como campeão Como campeão Como campeão Para fazer o seu objetivo A sua última parabólica A sua última parabólica Para o Carlos Eduardo Ele vem Aí o Carlos Eduardo Carlos Eduardo Mendes Recebe a bandeira Recebendo a bandeira E o segundo quadro E o segundo quadro É o segundo quadro Água dele é só para o lado Aí o Marinho Gomes O professor Marinho E o Marinho Gomes É o primeiro também Aí Água dele é só para o lado O piloto Eduardo Martins E o Marinho Gomes